Sr. Ministro, mas uma pergunta, depois da inauguração desta estrada, como é que fica a situação da Estrada Nacional Nº 1? Há ou não dinheiro? A estrada, qual é a pergunta? Sobre a Estrada Nacional Nº 1, já existe o dinheiro a... O que você já ouviu falar? O que você já ouviu falar sobre a NU? Sim, sim. É jornalista, há quanto tempo? Diz-se que existe o dinheiro, Sr. Ministro, só que queremos tentar perceber se de alguma forma o dinheiro só está disponível, como se havia dito. O dinheiro está com o Banco Mundial.